Vamos lá galera, estamos aqui no Bune dos Mintos, eu e o BRKS Datos, certo? Os outros integrantes não deram pra participar hoje, mas vamos pra Rebento e mais uma corrida épica pra vocês aqui, certo? Vamos lá Datão! Galera, no bagulho, os caras foram tudo de Entity, mano, zentorno Eu tô de zentorno, eu me lasquei Eu vim de zentorno Essas corridas aqui galera, nós estamos saindo um pouco dos All Rides, todo mundo grava All Ride, antigamente ninguém gravava, tá todo mundo gravando aí All Ride Então nós estamos pegando corridas mais longas com algumas mega rampas e os caras já tão tudo me fodendo, filha das puta, velho Caralho, já ferraram minha vida Já mandaram eu pra casa do Vinagretes ali, caralho, olha lá, eu vou bater você no ar, desculpa aí mano Cadê? Checkpoint é ali, ó Vem Datão Vem Datão, vem Datão, bora Datão Ai, ai, o cara tá no vácuo No vácuo do cavaco, ele não vai querer rodar O da hora é que o cara pega seu vácuo, né? Automaticamente ele tá muito mais rápido que você Você tá... Eita porra, bati na pedra, eu não acredito Mano, eu tô desentorno do bicho E aí o cara vai e te zoa, tá ligado? Nossa, é maluco que tá desentorno Não, mas na verdade na culpa não foi, tipo... Eu tentei escolher, mas demorou, né, velho Vamos lá, vamos lá galera, lembrando que só tá eu e o Bian aqui, o bonde dos mitos estará aí na descrição como sempre Aff, mano, o cara me rodou Quem é o lixo? Família do BDM É, só o bonde dos mitos na parada Filha da puta, me rodou de novo, mano Eu vou ter que restaurar aqui, ó É, Sidney, você quis me rodar e tomou no cu, seu otário Nossa, aí o carro do cara fazendo amor ali É o carro do cara fazendo amor, um ente Sidney, fica aí Fica aí, lindão Temos 16 pelegos aqui na corrida Tô em quinto, hein, Datão Quinto, Datão Eu tô em sétimo aqui, tô colando na bota já Nossa senhora, tá vendo ele que espolodindo ali Vai que eu vou botar no rabiola Nossa senhora, será que eu chego? Será que eu chego nesse bagulho? Nossa, cai em cima da árvore Caralho, cai em cima da árvore, vai, moleque Eu tô em segundo aqui, hein, Bian Primeiro Primeiro, Bian Tava, né Nossa, caiu muito caro em cima Primeiro, segundo, primeiro, segundo Mano, tá uma zona o bagulho aqui, velho Nossa, eu bati no mentira, que eu bati no coqueiro Mano, bati no coqueiro, velho Que nem um retardado, velho Bora, bora, bora que bora Bora que bora Tem segundo, Datão Tem segundo, Datão É você que tá aí na bota, mano Se for pra pegar a vaca, eu passo Só no mim, só no mim joga, tá? Por favor Nenhum dos dois É nóis, é nóis, é nóis, é nóis Vamos lá Eu tô com... Ah, o cara tá me matando aqui Cuidado que tá vindo um Dick Vigaristo aqui, velho Caralho, mano Boa, Bian Dick Vigaristo Pegue o pombo Pegue o pombo Pegue o pombo Continua em primeiro aqui Agora deu uma distanciada Espera, tá continuando certinho É porque eu caí no lugar errado Porque o cara me empurrou Eu caí meio que piruletando, tá ligado? É Mas tá bom, tá bom Tô na sua bota Quantos checkpoints falta aí, Datão? Vai controlando aí Eu tô no meio do... Tô no meio do bagulho aqui 24 de 54 Falta 30 checkpoints ainda Quase não peguei, mano Mano, eu não acredito que eu caí no lugar errado Caralho Vai carro Nossa Ah, não, Datão Não peguei no ar Não peguei no ar Ah, velho O bagulho passou do lado De novo, não Minha vida é essa, cara Só me lascar nisso aqui, mano Olha que bosta, cara Tem que contornar essa porra aqui Porque você cai... Se você não cai no ano Que porra é essa, velho? Tinha que tentar pegar Esse checkpoint Tinha que tentar pegar o... Caralho Eu vou me foder Eu vou me foder naquela rampa Você querida? Rampa simples, mano Você, se for assim, ó Dá uma ré, mano Dá uma ré E pega o máximo de velocidade que der, velho Porque você tá com o carro errado, mano É mais só você dar uma ré E acertar direto Do que você ficar tentando 3, 4 vezes aí, velho Meu Deus, velho Olha o tamanho dessa rampa aqui, Bião Peguei, peguei É um cara que tá desentorno azul Desentorno azulzão Ele é doidão, velho Ele me fodeu Aqui o Dato tá dominando a parada aqui Eu vou atropelá-lo É só você encostar na bunda dele, velho Deixar o carro bater Que ele vai que vai Pega, pega Pega o checkpoint, meu filho Mano, o checkpoint no ar O meu carro não pegou Meu carro não pegou Você acredita aquele checkpoint da... Da... Da torre, mano? Nossa, mano E agora? E agora? O que eu vou ter que fazer? Restaurar lindo ali Tô em nono, velho Tô em nono, bicho Tô em nono Eu tava muito bem Eu já tô em quarto já Você não tem noção aqui, mano Aqui tem que entrar zuncado Mas zuncado virado no jirai Que você tem que cair lá no checkpoint Lá na casa do passeio Agora eu fui Agora eu peguei Agora eu peguei Vai, Dato, vai, Dato Passa, por favor Aí cai direto aí, meu filho Isso, garoto Isso, negão Tô em quarto aqui Mas os caras tão tudo aqui, ó Tô em quinto já, não Quarto Caralho, vai tomar no cu Vai, meu filho Vai, Dato, check point Que delícia Sonhou a oitava, cara Vai, Dato, vai, Dato Vai, Dato, vai, Dato Aqui a gente já tá em segundo Estamos em segundo Eita Primeiro tá ali na frente Primeiro tá ali na frente Zuncadão Falta quanto check point? Trinta e sete e cinquenta e quatro Tem muita coisa pra acontecer Tomara que eu não trago de novo Que nem naquela hora, né, mano Caralho, aquela corrida foi foda Mano, foi muita treta Tava em primeiro Travendo o penúltimo check point Que era de uma porra De um bagulho maldito ali, mano Caralho, mano Tem uma que você tem que voar muito, velho Perto do rio lá Do riozinho E cadê o resultado do check point? Ah, check point estão... Nossa senhora, velho Caralho, essa corrida é gringa, hein, velho É isso mesmo? Puta, eu peguei, velho Eu peguei o check point, moleque Que check point grande da porra, mano E agora onde eu tenho que cair? Nossa, mentira, velho Na volta dos caras Olha que bagulho retardado, velho Retardado, Bion Isso aqui, Bion Tem que cair em nossas plataformas, cara Você tá em primeiro? Você tá em primeiro? Eu tô em primeiro Mano, bagulho doente, velho Bagulho de gente doente isso aqui O cara que fez essa corrida Ele tem problema de cabeça, velho Não é possível Que bagulho louco que ele fez ali, mano Tem que cair em nossas plataformas De lixo depois, mano Você pega um check point, tá ligado? Na hora que você cai em cima Você vai ver que você vai ter uma rampa Tipo uns containers Uns containers flutuantes Aí você já pega e já dá restaurante Caralho, eu tô em segundo Você não tem noção Eu tava em segundo Só que não Hein, Bion? Na hora que você pegar Na hora que você passa por cima de uma ponte De uma rampa Que você for pegar um caralho de novo Isso aqui, mano Que você ir nos containers flutuantes lá, mano Mano, mentira que não vai chegar É, naquele container lá eu não consigo, mano Eu vou ter que voltar, né? Tem que pegar com velocidade, né? Tá todo mundo aqui no mesmo lugar Eu vou pegar uma velocidade aqui, velho Volta lá, esqueta todo mundo aí E todo mundo vai ficar tentando dar uma de restaura E você vai conseguir ter êxito aí Já tô indo pro arrebento já Mano, é mentira, caralho Não vai dar pra pegar E aqui? Eu quero ver vocês pegarem aqui Com esses carros aí Mano, você é louco, velho Tem que voltar muito aqui Você tá maluco Agora é a hora Agora é a hora, por favor Ah, eles conseguiram, Dato Conseguiram todo mundo Só pra te avisar Um monte de cara conseguiram Muito, muito cara conseguiu Só pra meio que meter uma pressão aí Porque você vai precisar, velho Não, velho Não cai Não faz isso comigo, não, velho Não pega, velho Não consigo pegar, não Mais uma corrida Que eu vou tomar no cu Que inferno, cara Nossa, eu tô vacilando demais, cara Tô vacilando muito, 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 muito Você não tem noção O vacilo que eu tô dando aqui Cara, vamos estar junto com você aí, velho Eu e você na parada Eu tô em décimo quarto Os caras já tão tudo aí, ó Vai dar NC Que os caras vão passar tudo zuncando É muito poste, tá ligado? É muito tudo aqui, velho Ó, os caras vieram chutado É capaz de eles conseguirem passar de primeira, mano Quer ver? Mano, esse checkpoint aqui Eu não vou conseguir pegar, velho Caralho Um pôr de um checkpoint, mano Caralho Peguei, peguei Peguei, tô em primeiro Chupa Cara, agora você passa É, não sei o que tem mais de corrida aqui Então não vacila não, Datão Caralho, tá maluco? Nossa, eu tô vendo os caras explodindo 52, 53 Ah, moleque Eu não acredito Chupa Caralho Dá tudo, Mila De ponta a ponta É isso, mano Vou lá na sua câmera agora, Bion Vou lá na câmera do Bion Lá pra poder tentar ajudar ele aqui na parada Mano, pega a velocidade, Bion Vai, Bion Vai, Bion Pra cima, Bion Pra cima Mortal, mortal, Bion Mortal Mortal, Bion Pegou Já restaura, restaura, restaura Rápido, rápido, rápido Segura, segura, Bion Vamos, Bion Agora você vai cair pra esquerda aí Você vai ver que tem uns bagulho aí pra sua esquerda Não, Bion Também é esse não, né, caralho É esquerda, caralho Esquerda, mas Acelera, né Você não quer ir a 3 por hora pra cair na bagulha ali, né Ah, tá Tem uma parada ali Só que eu tô em décimo segundo Os caras estão tudo aí, cara Vai, Bion Vai, contou a NC, Bion Não acredito Vai, Bion Acelera, Bion Acelera, Bion Acelera, Bion Antes, antes, antes Que zica, Bion Contando o velho Bum, ba, bum, ba, bum, ba 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 É aí, Bion Que é o checkpoint do demônio aí, ó Daí na frente Dá o seu tchau aí, Bion O canal de todos estará na descrição Vai lá, Datão Mais uma vitória sua Então é isso, galera Lembrando que o canal do Bion E da rapaziada dos Mintos estará aí O Bion está pegando o ritmo de novo Daqui a pouco ele já está bonzinho Pra poder jogar com nós Infelizmente, tudo mais vai nesse Mas é isso Desde já, meu Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas E fui!